O Véu da Nuiva não tem mais dedos, não. O Véu da Nuiva não tem mais dedos, não. O Véu da Nuiva nunca mais não tem mensagem, mas não tem dedos. O jarchiologista era, a senhora conheceu o Véu da Nuiva? Sim, claro. Eu disse que tinha a maior vontade. O Véu da Nuiva é um cartão postal, não é? É. Mais de uma. Só vou levar cartão postal, porque passa uns tempinhos e depois joga fogo. Porque, bicho, uma coisinha assim, não é melhor o cartão postal. Vou levar uma casa à igreja para buscar elas. A igreja São Francisco, a igreja São Francisco. Mas tudo é coisa, né? Sabe desse jeito? Como? Né? Né? Aqui? É. Só que tem mais aqui, né? Porque agora só essa água entobra. Entobra. É? Estou. Não. Está out inteira, né? Está longe. Está presente? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL